A Espaço Livre oferece soluções inteligentes e econômicas para todo tipo de evento com montagem de estruturas que garantem o sucesso de exposições, feiras, rodeios, micaretas, shows, competições esportivas, casamentos em todo o território brasileiro. Equipe de engenheiros e técnicos especialistas na área de eventos. O que garante a entrega e montagem com pontualidade. 3638 4500. Espaço Livre. A estrutura dos grandes eventos. Se você não quer ficar, se nem ao menos quer me ouvir falar, fique à vontade se quiser brigar, eu te entendo. Mas você fez confusão. Tio do Chope, aqui no Avenida do Portugal, número 1041. O Tio do Chope está sob nova direção. Nós temos barril de 15, 10, 20, 30 e 50. Chopeira elétrica, chopeira gelo. É só você ligar, levamos e buscamos na sua festa, na sua casa e no seu evento. Ele vai estar sorteando 10 litros de chope para você. Você entra lá no site do Agenda Comercial ou manda um e-mail agenda.agendacomercial.com e já pega, já fala qual que é o chope que você mais gosta, qual que o Tio do Chope vende. É esse aqui ó, essa dica aqui ó, tá aqui. Qual que é o chope mesmo? O chope é o Kramer. Duas pessoas estão concorrendo a 10 litros de chope cada uma. E o telefone aqui para contato? 3043-0053. Temos o site também, tildoshope.com.br. Agri Show 2014, 21ª-feira. Está aqui a Case, parceira desde o início. E um dos investidores em tecnologia e vem avançando aí pelo caminho. E está com uma parceria com o Senai, não é isso? Isso mesmo, a gente já faz dois anos que estamos trabalhando com o Senai, estamos inovando junto com eles, lançando um caminhão escola que vai recorrer o Brasil, basicamente por enquanto focado no segmento cana-azúcar, que vai ter três simuladores de colheita. Isso aí quer mostrar que a Case não está preocupada só em fabricar colheita, mas também profissionalizar o profissional que vai colher. Sem dúvida, a gente lançou, no ano passado, atingimos a marca de 11 mil operadores de cana-azúcar treinados só pela fábrica. Isso sem contar o que a nossa rede de concessionários treina, nem o que nós treinamos através de parcerias com o Senai. Além disso, temos um programa que nós chamamos de multiplicadores, então a usina que compra um simulador e coloca na área de treinamento da usina, nós treinamos uma pessoa da área de recursos humanos, da área técnica, para ele mesmo fazer a multiplicação do conhecimento para seus operadores. Então, nós não ficamos com o conhecimento em casa, queremos que ele se espalhe o máximo possível. A Grishow 2014, 2013, teve o lançamento de um livro, teve a participação do Enio Campoi, uma das pessoas que esteve presente, está presente na Grishow, desde a primeira edição, na 21ª, está aí, ó. 21 anos trabalhando junto com a Grishow, tem uma empresa mecânica de comunicação, que traz os jornalistas do Brasil inteiro para fazer a divulgação e mostrar para o país e para toda a população os lançamentos dentro da Grishow. Não é isso, Enio? Boa dia. Exatamente, é. Nós, realmente, como você disse, nós estamos desde a, não digo a primeira, mas a partir da 2ª edição. E ao longo do tempo, nós fomos, obviamente, incrementando mais o trabalho de assessoria de imprensa, que ajuda muito, né, a divulgar a feira, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E há uns 10 anos, aproximadamente, nós criamos um programa chamado Pool de Expositores da Grishow para a imprensa. O que que é? É um grupo de empresas, claro, empresas, âncoras, tal, que tem muita informação a prestar. E na tentativa de organizar as entrevistas coletivas, que normalmente essas empresas querem organizar na feira. Então, a gente, para ordenar, organizamos esse grupo e passamos a convidar jornalistas do Brasil inteiro para vir para cá. E também com o passar do tempo do exterior. Então, nós temos jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, assim, 5, 6, 8 jornalistas do Rio Grande do Sul. Do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, Nordeste, Tocantins, né. E temos jornalistas hoje aqui do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, temos da Espanha também. A fora, outros jornalistas que vêm a convite da própria feira, porque a feira tem uma área internacional. E, mediante alguns acordos, eles trazem alguns jornalistas. Por exemplo, nós temos jornalistas franceses, ingleses aqui, participando da feira. O telefone da mecânica de comunicação, para se alguma empresa tiver, entrar em contato, fazer a feira, ou então até mesmo, para o Pagre Show do ano que vem, está fazendo o pool dela, qual que é o telefone? Quem desejar precisar de uma empresa como a nossa, para divulgar seus produtos, ou até corporativamente, pode nos procurar em São Paulo. Nosso telefone é 11-3259-6688, é 3259-1719. O site é www.mecânica.com.br Eu estou fazendo questão de firmar, passar aí para você, o telefone, a gente vai pôr aqui embaixo, vai pôr o e-mail, por quê? A gente está frisando muito, porque 21 anos de trabalho, vem vindo aí trabalhando, não é para qualquer um. É a competência que faz ele estar aí no mercado. Parabéns. Muito obrigado. Estou com o ganhador do Prêmio Gerdau aqui, mais uma vez. Beleza, obrigado. Sendo parabenizado, está o outro ganhador aqui também, da Metafim de Ribeirão Preto. A gente está aqui recebendo o Prêmio Gerdau, e aqui, representando a nossa região e Ribeirão. E aqui a agricultura de escala, uma das melhores máquinas agora inventadas e produzidas aqui pela Acre. Qual que é a emoção aí? Olha, para massa e ferro, isso é uma grande emoção, porque nós temos hoje a melhor colheitadeira classe 8 no mercado, reconhecida agora pela equipe, pela comissão da Gerdau. Estamos muito orgulhosos e estamos prontos para ajudar mais o agronegócio brasileiro. Isso aí é a prova que investimento em tecnologia tem que ter. Exatamente, sempre com, evidentemente, respeitando o meio ambiente e crescendo tecnologicamente para facilitar a vida do agricultor. E a Metafim vem investindo também em tecnologia, vem aí mostrando que tem condição de participar e concorrer com vários mercados. É uma honra muito grande para a Metafim ganhar esse prêmio. Só reforça o trabalho que a gente vem fazendo há muitos e muitos anos na agricultura familiar. É um trabalho de formiguinha, né? E que a gente tem feito para melhorar a qualidade de vida desse agricultor que está tentando sobreviver no campo. E que a gente tem certeza que com essa ferramenta, que a Gerdau reconheceu também, ele pode não só sobreviver, como gerar renda, crescer e se desenvolver na sua atividade. Parabéns pela premiação. Obrigado. Obrigado. Fica aí. Já voltamos. House Mix Pro Audio, aonde? Aqui no José Bonifácio. Tem duas lojas. A loja da José Bonifácio 272, da House Mix, é mais especializada em áudio profissional e iluminação. E a do 359 é mais instrumentos musicais e a linha de home studio também, que está crescendo bastante. Então, se a pessoa precisar de uma guitarra, de um baixo... Na House Mix, 359. Então, se você precisou de alguma coisa, vai procurar quem? Aqui na House Mix, Ângelo, que sou eu, ou o Magno, na 359, na 272, o Lucas ou o João Paulo. Vem pra cá. Academia Estilo Livros. As atividades da Academia já começam com seis meses de idade. Iniciação de bebês, nível 1, nível 2, adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou a pequena, trabalhando a temperatura de 32 graus. Tanto pra aprender a nadar, quanto até pra treinamento de competição. Estilo Livro fica aqui na Pascoal Enec, 313-3624-7747-3011-9627. Tabacaria e chapelaria PEN Box 129. Telefone 36368129. Aqui você encontra de tudo. Chapéus, cintos e, além disso, você também tem a parte de cutelaria, também a parte de tabacaria. Uma das tabacarias mais famosas de Ribeirão Preto. Promoção da semana. Chapéu de couro. Vem pra cá, sei que vai pra Grichô. Vai ter o rodeio music. Chapéu de couro em promoção. Vem pra cá. Automax, a Vinda da Costa Silva, 1593. Aqui, ó. Gol G3 1.8, completinho. Raridade, meu. Você quer procurar um gol bom? É aqui, ó. Na Automax. Fala um pouco desse gol aí pra gente. É um gol 2000, 1.8. Raridade, mosca branca. Só aqui na Automax. Telefone? 32, 35, 17, 70. Corre pra cá. Tio do Chope. Aqui no Vinda do Portugal, número 1041. Ele vai estar sorteando 10 litros de chope pra você. Você entra lá no site do Agenda Comercial, ou manda um e-mail, agenda.agendacomercial.com e já pega, já fala qual que é o chope que você mais gosta, qual que o tio do chope vende. É esse aqui, ó. Essa dica aqui, ó. Tá aqui. Qual que é o chope mesmo? O chope é o Kramer. Duas pessoas estão concorrendo a 10 litros de chope cada uma. E o telefone aqui pra contato? 30 43 0053. Temos o site também, tio do chope.com.br. A gente vai sortear essa camiseta aqui de rugby. Você vai se inscrever lá, agenda.agendacomercial.com. Vai falar, eu quero ganhar a camiseta de rugby. Se você for contemplado, sorteado, a gente vai ligar pra ele, vai lá entregar lá no treino e vai mostrar você junto e vai, quem sabe você já não faz a sua inscrição e já vai te participar, né? Com certeza. Vai lá, participa lá com a gente. Tem um treino, um treino grátis lá com a gente. Então a gente vai fazer isso. Sorteia e vai participar. Você vai participar desse treino, rapaz. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. A camisa aí, ó. Bem, pessoal, encontrei um rapaz aqui que tá vendendo uns produtos aqui da St. Patrick's Day. Música para beer dance. Como é que é a música? Música para beber e dançar. Quando o projeto é pior, se ele fica cerveja em irlandês. Vamos sortear um CD desse lá no programa? Vamos. Como é que faz? A pessoa vai pegar um CD, vai até ganhar um CD lá. É só você se inscrever, agenda, arroba, agendacomercial.com e falar qual que é a banda que toca música para beber e dançar. Como é que chama a banda? Pior. Pior. Tá aí, ó. Você falou o nome, ganhou. Não é isso? Isso aí. Música para beber e dançar. 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 We'll be gone